Olá pessoal Meus amigos, pra quem pensa que vida de outubro é fácil Olha só o que a madame fez Olha aqui gente, fui furar a parede pra colocar um Furei o cano, cano da cozinha Meu Deus Minha cozinha tá toda alagada Tudo isso pra pôr um suporte de celular, gente Pra imagem ficar melhor pra vocês Deem valor na amiga de vocês, gente Porque não é fácil essa vida, viu Vou mostrar aqui pra vocês que eu coloco os suportes assim, ó Ó, tá vendo? Só que eu tinha que pôr um suporte em cima da minha pia E eu dei direto no cano, gente Então hoje, se vai sair vídeo, se não vai É um incógnita Vamos ver o que vai virar isso aqui Aqui está, pessoal Tá remendado Ó Remendei com Com luva emborrachada Que não precisa... A luva emborrachada, gente Ela encaixa aqui sem você precisar quebrar muita parede Foi o rapaz da casa de material que falou pra mim Só que agora, meus amigos Tá esse buraco, né? Aí que eu ia pôr o negócio Aí ficou esse buraco Aí agora eu tenho que esperar o pedreiro vir Porque aqui tem que fazer recorte de maquita Eu não tenho maquita Recorte de cerâmica eu não faço Ó aqui, gente Do outro lado, gente Que ficou com beleza Aí, ó, gente Foi só esse aqui que eu usei, ó Comprei esse aqui, ó Isso aqui corta a parede Um martelo Uma luva emborrachada Que eu passei um pouquinho de cola Pra garantir que eu fiquei com medo dela Não pregar Tá arrumado O problema é que eu fiquei a manhã toda enrolada com isso Né, meus amigos? Agora que eu matei aqui um franguinho Fazer almoço pra nós Ó A minha intenção, gente Era pôr o tripé aqui, ó Pra ficar mais perto Pra vocês poderem ver mais Não foi dessa vez, não Mas vai dar Quando o pedreiro vir arrumar Aí a gente já sabe onde é que tá o cano E coloca isso aí E fica bom Não tem nada, não Coisas que acontecem, né, gente A gente não pode se desesperar E pronto Mas eu confesso pra vocês Na hora que eu vi esse cano estourado Essa cozinha alagada Me deu vontade de sentar e chorar Ai, é assim mesmo Agora aqui é meio-dia Vou ter que parar a arrumação do frango Porque eu já peguei o Olá Pessoal na escola Mas eu tenho que voltar na escola Pra pegar a Mari Que tá ensaiando com a abrilha Bora, pessoal Peguei a Mari, gente Dei uma pausa aqui pra ir lá buscar a Mari Agora eu tenho que terminar de arrumar o frango Fala oi, filha Vem cá pra você ver, Mari O buraco na parede Olha o que a mãe fez, filha Por que você fez isso? Ah, eu não sei Por quê? Eu queria pôr um trem aí E aí não deu certo Mano, eu sei que raiz eu queria botar aqui Que criou o buraco da faca O suporte de celular Olha o que que virou O paulista vai consertar Mas não vai ficar sem tijolo Vai ficar sem tijolo não Eu vou tirar uma foto Tirou a foto do meu buraco aqui Quem é? Antônio, vai lá o João Pergunta se já almoçou, filho Você foi tentando colocar o suporte Foi, eu fui pro suporte Eu furei o cano de água E vou lá pra outro lado E agora ela tá doendo, quer ligar Conta Acabou minha vida, gente Fui Você foi colocando o suporte Eu fui colocar o suporte Pra gravar vídeo no YouTube Porque eu sou YouTuber, sabe? Eu sou blogueirinha Aí, ó aqui, gente O que que eu fiz? Ó, filha da história O que que deu? O negócio Vai gravando Não pode falar palavrão Eu tô gravando Tô gravando lá Olha lá, gente Você tá vendo Você tá pedindo a fradeira Fala pra aí que eu vou pegar a fradeira Pera aí Tem fé em Deus, gente Agora eu consigo fazer esse almoço Vou prestar a minha fradeira Porque agora quem vai furar os canos é a vizinha Agora nós dá aqui essa pecada no bairro Eu vou fazer só a metade desse frango Porque ele é muito grande E não tem necessidade Chega pra trás, amor Não tem necessidade Hoje eu não vou fazer cabeça Viu? Não tem necessidade De eu Fazer um frango desse tamanho Só pra nós Já vou voltar com ele limpo Gente, que o YouTube agora tá com a frescura Que não pode mostrar arrumando, viu? Um pouco eu volto Tá? Já pus a panelinha de ferro pra esquentar Separei metade do frango A outra metade eu vou guardar Isso aí, gente Eu acho que tá de bom tamanho Se fosse outra pessoa, gente Com o tamanho do buraco que eu fiz na parede Eu não teria nem matado a galinha hoje, né? Mas Como já Eu já tinha Feito essa programação E eu não gosto de mudar o rumo das coisas Aí eu já Banho de galinha e caipira Falei, ah, vou continuar com meus planos Matar um frango Nem galinha, gente É um frango Continuar com meus planos O buraco tá arrumado Tá tudo bem Pior já passou, né? Já arrumei Já arrumei a bagunça Aqui eu mesma fiz Ó, meus amigos Eu fiz o buraco Ei Eu fiz É aqui que eu vou pôr o suporte Acabei de fazer outro buraco aqui Enquanto frito o frango Tá um buraquinho pouco Vou devolver a furadeira do meu irmão Intacta Meu Deus do céu Ainda bem que eu não tomei um choque Ó, que belezura Olha, meus amigos Ó Não precisa torrar, viu? Porque a carne Quando a gente frita Ela quer torrar A gente, ela resseca E aí você vai e cozinha Ela resseca, viu? A água pode pingar na água? Pode Só que eu não tenho tempo Pra fazer esse procedimento agora Eu preciso levar esses meninos Então já vamos com a água aqui Chegou recebido aqui Por lá, pessoal Mari, mostra o perfume Que você ganhou também, filha Chegou recebido Que a gente ganhou de amiga do canal, gente Chegou foi o short A camiseta Junto, filho Tá junto Foi o short Olha o perfume Que a Mari ganhou Da nossa amiga Vem só o short Vem separado Ai, que lindo Gente, é original É original É o uniforme do Flamengo Original, gente Eu não sei porquê Ela falou que vem Vem primeiro o short Aí mais tarde vai chegar o Mais tarde? É, porque tá Tudo pra chegar hoje? Tá tudo pra chegar hoje Aí a camiseta vai chegar daqui um pouco Se dá, eu mostro pra vocês Deixa eu mostrar aqui Olha aqui, amor É, Flamengo Original Original Coisa ali Mostra o perfume Olha o perfume Ó, gente 22 22 22 Caroline Mentira A camiseta tá aí? Eu tô corrente Eu tô corrente Ai, ai Nós ganhamos esse presente Da nossa amiga Cristiane Maria E eu quero te mandar um beijo Minha amiga Cris E pro seu filho Vitor Hugo Que eu sei que assiste a gente aí também Deixa o like aí, gente Apoie a gente A nossa amiga Cris Não deixe de assistir Não deixe de deixar o like Mandou presente pros meus filhos E não é a primeira vez Só que a gente não filma sempre, gente Nem tudo Por quê, gente? Porque eu acho isso necessário, né? Ficar Algumas coisas a gente mostra Outras coisas Chega um dia que não tá gravando vídeo A gente não mostra Bom, enfim Mas graças a Deus Deus coloca pessoas maravilhosas Nas nossas vidas E uma delas é você, viu, minha amiga? Um grande, grande, grande beijo pra você Vem cá, dá beijo pra tia Cris, amor Vocês dois E fui lá dentro pro short Grande, mas tem que ser grande mesmo Porque depois você fica apertado Olha aqui, ó Eu acho que não existe nenhuma pessoa com as coxas desse tamanho, não? Eu pedi pra ela mandar 10 justamente pra servir muito tempo Porque eu nunca vou ter dinheiro pra comprar outro pra você desse Olha aqui, gente Ficou ótimo Olha aqui O cotidiano que te deu também é de 10, filho É verdade É de 10 Olha aqui outro short E olha esse novo Lindo A camiseta vai chegar e eu vou mostrar pra vocês depois Vamos mandar beijo pra tia Cris Beijo Muito obrigada, minha amiga Pelo presente Gente, chama você Obrigada Meus amigos Aqui está o nosso franguinho E o que eu vou fazer, meus amigos Eu resolvi Colocar aqui um macarrão Ó Vou usar aqui esse macarrão, ó O número 3 Ele é um macarrão Gente, esse macarrão é antiguinho É macarrão de roça mesmo, sabe? Não Vou quebrar não Quem precisa Aí aqui você vai mexendo Ele vai entrando E aqui está o nosso macarrão caipira Ó Vou jogar aqui um cheirinho verde Um coentro, uma cebolinha por cima Vou dar uma mexida aqui pra vocês verem, ó Gente Ó Ó Ó, meus amigos Não é sopa, viu, gente? Não tem, ó Vocês podem ver aqui, ó Aqui não tem nem Não tem nem caldo Tem um caldinho grosso Aqui lá no fundinho Só Ó Gente Vou pegar logo uma colcha Não pode dar nada por cima Pra ficar enfeitado pra vocês Ó, a moelinha Meus amigos A Mari não está aqui pra me ajudar Ó Levei pro curso, gente Levei pro Kumon já Isso aqui é, na verdade, um arjanto Ó Eles não foram ser almoço não, viu, gente? Eu esquento ter uma comidinha que estava lá na geladeira Agora eles vão jantar esse macarrão delicioso Estão servidos, pessoal Não precisa quebrar o macarrão, não, viu, gente? Não importa o tamanho do macarrão Depois que ele entra na panela Ele vai desmanchando Aí dá pra Fechufar ele tudo lá depois Olha, meus amigos Bora, papá Quente Peguei um guardanapo ali Pode que eu sou mocinha, né? Vou comer limpa na boca Por isso que eu não gosto de picar o macarrão Porque mesmo você não fica picando Ele quebra Imagina se eu picar Você aí fica muito picadinho Eu não gosto Gosto do macarrão mais assim, ó Ó, meus amigos Como diz a Mari Perfeito Cuidado pra não queimar os bens Tá quente Hum Hum, 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 hum Hum, hum está muito famoso a gente foi caipira cremoso saboroso Uhum Ó Próximo vídeo tem beijoca pra todo mundo Deixa aqui nos comentários quem quiser beijoca E é isso aí pessoal Até o próximo vídeo Tchau